Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nós temos um hábito bom, alhamdulillah, mas temos um hábito em comum de pedir du'á um ao outro. Meu irmão, não esqueça de du'á, du'á para mim. Enquanto com um molano, então com um cheque, cheque, du'á. Aquele especial, aquele para mim. Então nós temos esse hábito, alhamdulillah, de pedir du'ás. E alhamdulillah, está provado, Umar Ibn Khattab, quando saiu, ia fazer umra. Então o profeta, salallahu alaihi wa sallam, disse, Oh Umar, não esqueça no seu du'á. Então é aconselhável pedir du'á. Mas eu queria deixar aqui algo para os irmãos. Um é a gente pedir du'á. Um é a gente arrancar o du'á de alguém. O que significa arrancar o du'á, você servir a alguém de tal maneira, Que aquela pessoa entregue os seus du'ás a si. É fácil você fazer du'á. Mas um é, você arrancou o du'á do outro. Você serviu alguém de tal maneira, que aquela pessoa deu du'á a você. E dia que a gente conseguir isso, subhanallah. Eu hoje aqui queria focar, meus irmãos, du'á de alguém muito especial. Que a gente deve arrancar o du'á desta pessoa muito querida e muito especial. Eu du'á de quem? Estou a falar du'á da nossa mãe. Wallahi, eu estou na casa de Allah e volto a repetir Wallahi mais uma vez. Thumma Wallahi. Cheikh Abdurrahman Sudez, em frente do Ka'aba. O grande, grande Moulana, não sei aonde. O grande, grande Cheikh, não sei aonde. Pode fazer o du'á para si. Allah pode aceitar, como não pode aceitar. Mas quando a tua mãe levantar as mãos dela, já trêmulas, cabelo branco, e falarem, Allah, você toma conta do meu filho, não há barreira para a aceitação daquele du'á. Certa vez um homem foi ter com Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhumah. Quem foi Abdullah ibn Abbas, só para o nosso conhecimento, Abu Tafsir. Era o pai do Tafsir. Um homem que mais conheceu os comentários do Coran. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, havia feito du'á para ele. Allahumma alimuhu al-Qur'ana wa ta'u'ila. Ou Allah ensinai Abdullah ibn Abbas o Coran e a sua interpretação. Esse homem disse, oh Abdullah, eu tenho uma questão a fazer. Abdullah Abdullah ibn Abbas disse, coloca a questão. Ele disse, inni khatabtu imara'atan. Eu pedi uma mulher em nikah. Fa'abat. Ela negou. Ela não aceitou o meu pedido. Fa'katabat ilaiha gairi. Um outro homem pediu ela em nikah. Fa'qabilat. Ela aceitou. Fa'girtu alaiha. Eu fiquei com ciúmes. Fa'kataltu ha. Matei a ela. Que puxa, você aceitou a ele? Não aceitou a mim? Eu fiquei nervoso. Matei a ela. Fa'hal-li min tawba. Oh Abdullah ibn Abbas. Será que Allah vai me perdoar? Compreenderam a pergunta, meus irmãos? Você que está quase na hora de estar. E na língua inglesa é dita, a hungry man is an angry man. Um homem esfomeado é um homem nervoso. Calma, relax. Fiquem soft. Falta só quanto tempo? Trinta minutos, inshallah. Entenderam a pergunta? Porque vocês sabem, hoje o chefe vem, fala, fala. Você só está. Falou bem. Quando sai? Não, eu sei. Ele falou sobre jana de jahannam. Mas jana de jahannam. Então a gente tem que saber. Temos que aprender. Alhamdulillah. Cada alim é uma rosa. Cada alim é uma rosa. E cada rosa tem sua fragrância. Subhanallah. Então a gente tem que aprender. Qual era a pergunta? Aquilo homem disse que era para o Dr. Ibn Abbas. Eu não vou continuar, a sério. Se não me repetirem a pergunta, eu vou acabar agora. Esse irmão está a gravar aqui. Vou parar. Agora vocês passam doar para quem dizer. Mas o que aconteceu? Ele ficou com ciúmes do quê? Outro pediu, ela aceitou. Masha'Allah. Allahumazeed fazeir. Que Allahumazeed fazeir. Que Allahumazeed fazeir. Alhamdulillah. Pelo menos. Viram? Cada um ficou a coçar a cabeça. Mas o que o chefe falou? Qual foi a pergunta? Mas outra vez dito, fiquem atentos ao Bayan 2. Quem responder as perguntas tem envelopes. Todos podiam decorar ponta a ponta. Se eu dissesse que há envelopes, Pena, não sei se eu vou falar para ti o Bastil. Como sabe, já preparava o Bayan 2. Vai preparar, Inshallah. É meu amigo. Eu vou falar com ele, Inshallah. Todos, Bayan, a ver perguntas. E quem acertar nas perguntas tem envelope quando acaba a iftar. Inshallah. Não, não pode ser só por causa de envelope. Está vendo? Por causa de envelope, que a gente veio. Eu queria te ver a vocês. E eu pedi uma mulher em Nikah. Ela não aceitou o meu pedido. Outro pediu ela em Nikah. Ela aceitou. E eu fiquei com ciúmes. Fui? Matei a ela. Será que ela vai me perdoar? Agora olha a resposta de Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas disse àquele homem. Tua mãe está viva. Tua mãe está viva. Ele disse, não, Abdullah bin Abbas. Ria mata-te. Minha mãe já faleceu há muito tempo. Disse, está bem? Pensa, estou, Benchão. Pensa, perdão. Allah vai perdoar. Depois deu essa resposta. Inshallah. Pensa, perdão. Allah vai perdoar. Anta bin Abbas. Anta bin Abbas era um grande aluno de Abdullah bin Abbas. Ele disse, eu fiquei curioso. Eu fui ter com Abdullah bin Abbas. Eu disse, Abdullah bin Abbas, não estou a entender algo aqui. Este homem perguntou se ele teria touba, aceito perante Allah ou não, por ter assassinado alguém. Você perguntou se a mãe estava viva ou não. Eu quero saber qual é a relação desta aceitação do perdão dele com a mãe. As palavras de Abdullah bin Abbas, meu querido irmão, é para a gente escrever com letras de ouro. O que é que ele falou? Subhanallah. E quem disse isso? Eu disse quem era. Abdullah bin Abbas. Quando eu disse no princípio, o chefe em frente do Kaaba, o grande Molana, o grande fulano, podem fazer du'á para si, mas o du'á que a sua mãe fizer para si, o Allah não é igual. É na base da Abdullah bin Abbas. Eu não conheço nenhuma ação no Islam que vai fazer você aproximar mais de Allah, ficar mais querido de Allah do que servir pacientemente a sua mãe. Ele disse para quem entende a língua árabe. Quem conhece a gramática árabe, aqui ele negou completamente toda ação. amalan, todo tipo de ação, não há ação que vai te servir mais, que você ficará mais próximo a Allah, como ter servido pacientemente a sua mãe. Então, qual é o du'á que eu queria a mensagem? servem a mãe de tal maneira. Há alguns filhos que estão tão apegados à mãe, que a mãe, antes de partir do mundo, a mãe diz, Oh Allah, meu filho fez tanto por mim. Oh Allah, você derrame tuas misericórdia sobre o meu filho. O filho que teve essa chance, o Allah é merecedor de inveja. Devem estar a perguntar, mas o chefe, o que é que o du'á da mãe faz? Por onde é que eu começo? Por onde é que eu termino? O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, viveu em Medina-ul-Munawwara. Falou para os seus companheiros, estava lá Umar, estava lá Abubakr, estava lá grande-grande sahabas. Quem estava a falar? Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. E disse, Oh Umar, Oh Umar, Depois da minha morte, ou agora, Oh Umar, atenção, virá um homem ter consigo. Esse homem é da Síria, do Shamm. Deu a localização precisa daquele homem. É de uma cidade chamada Murad, de uma tribo chamada Karn, Karn, Kaf, Ra, Nun. Oh Umar, esse homem, se vier ter consigo, você peça a ele para te pedir perdão, Allah, a seu favor. O du'á dele é aceite por Allah. Quem era Umar? Umar é aquele que o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, falou a respeito dele, Oh Umar. O Shaitan, quando vê você a vir, o Shaitan faz U, e Baza. Eu e você, quando a gente está chegando, o Shaitan fala, Oh meu brother, come here, welcome. O Umar, o Shaitan quando via Umar, uah, fugia. Quem é Umar? O Umar é aquele que disse, o mensageiro de Allah, eu no túmulo, na campa, serei perguntado, Marrabuq? Quem é meu rabo? Eu vou dizer para eles, Rabi Allah, famarrabuquma. Umar disse que eu vou perguntar aos anjos, meu rabi Allah, quem é vosso? Quem você está a me perguntar, quem é meu rabo? O mundo que quer fazer mais gelagem, não sabe se você mandou-nos para quem. Nós somos interrogadores, vamos ser interrogados. Esse era Umar. Agora, olha o nicho, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, diz para este Umar, se você encontrar com aquele homem, peça ele fazer du'an para si. O Hadith depois mostra como é que ele adquiriu aquele grau. Ao ponto do profeta, aleyhi wa sallam, dizer, Khairu tabi'ina rajulun yuqalu lahu ueysul karni, o melhor tabi'i. Quem tabi'i, meus queridos irmãos, é aquele homem, aquela geração que veio depois dos sahabas. Aqueles são chamados tabi'i, que viram ou viveram na companhia dos sahabi. São tabi'i. O melhor daqueles é o ueys, o ueys karni. Karni vinha de Karn, a cidade dele. Por que que ele atingiu esse grau? Imaginemos, ele viveu na época do profeta, sallallahu alaihi wa sallam. Ele saber que meu nabi está aí em Madinah. Ele abraçou o islam. Mas ele não conseguiu ir visitar Muhammad, aleyhi wa sallam. Todos podiam dizer, mas como ele não foi ver profeta? Estando aqui em chão, perto. E ele recebeu esse grau, que Umar peça a ele fazer du'an para si. Sabe o que que ele fazia? Por que que ele não foi lá visitar? Lahu walidatun hua biha barrun. Porque ele estava a cuidar da sua mãe. A mãe não tinha mais ninguém para cuidar dela. Ele preferiu não ir encontrar com o profeta d'Allah. E ficou a cuidar da mãe. Allah gostou tanto, mas tanto, desta ação. Que Allah disse, o melhor homem entre os tabi'im será o ex. Oh Umar, você sendo um jannati aqui no mundo, foi dar boas novas do janna. Oh Umar, se você encontrar com o ex, peça aquele o ex para fazer du'an para si. Porque o ex estava servindo a mãe. Está me ver? Allah! O Allah, não há barreira para a aceitação do du'an da mãe. Privados são aqueles que em vez de levarem o du'an, só levam o contraprece da mãe. Eu não quero falar quando a mãe lança pragas para si. Eu só estou a falar, quando ela faz du'an para si, o que é que não acontece? Du'an da mãe. Allah, mazzamak shari rahimahullah. Foi um grande comentador do Cor'an. Um grande comentador do Cor'an. Ele, certo dia, estava a brincar com um passarinho. Pegou, que nem crianças fazem isso. Pegou o fio, a linha, amarrou os pezinhos do passarinho. Quando estava a puxar, quebrou o pezinho do passarinho. A mãe disse que Allah também quebra a sua perna. Na zanga, aquele homem ficou aleijado. A mãe, depois de ver aquilo, Allah, o que eu fiz? Por que eu falei para o meu filho? Falei, Allah, como eu fiz aquela du'an, eu estava nervosa contra o meu filho. Allah, agora quero redimir daquilo. Você faça ao meu filho um grande comentador do Cor'an. Falou aquilo, ficou conhecido como o grande comentador do Cor'an. Allah, mazzajisti, sajisti rahimahullah. Quem foi Allah, mazzajisti? A mãe olhou para ele e disse, meu filho, Oh, meu filho, você não é muito bonito. Tua pele não é muito clara. Allah, mazzajisti. Tua pele não é muito clara. Você não é muito bonito. Você não tem dinheiro. Você não vai ter sucesso. Cuidado, ninguém vai olhar para si. Eu vou te dar o conselho, meu filho. E qual é o meu du'an para si? Fa'aleika biddin. Aprenda o din. Seja próximo de Allah. Porque através do din, Allah vai levar a você. Allah, mazzajisti, diz. E eu levei o conselho da minha mãe. Eu estudei din. Levei o du'an da minha mãe. E Allah mostrou uma honra no mundo. Fa'ulito al-qadah. Virei juiz em Makkah-tul-Mukarramah. O que a du'an da mãe não faz? O que a du'an da mãe não faz? Essa é mãe. A mãe quando faz du'an não há barreira. A mãe quando faz du'an não há nada que impeça o du'an da mãe de ser aceita. O profeta Moussa, aleyhis salam, é conhecido como Kalimullah. Você falou com o ministro hoje, vem dizer a todos. Eu falei com o ministro. Se falou com o presidente, então você já está a tocar o seu. E eu falei com o presidente. Allah diz, eu falei com o Moussa. Que privilégio para o Moussa. Allah falava diretamente como o profeta Moisés. O profeta Moussa, aleyhis salam, sempre que fosse encontrar com Allah, ele primeiro o que fazia? Ia ter com a sua mãe. Ia ter com quem? Ia ter com a sua mãe. A mãe já velha, dizia, mamãe, hoje eu tenho encontro com Allah, minha mãe. Ela faz com que Allah esteja satisfeito comigo, minha mãe. Então, Moussa, aleyhis salam, quando fosse, Allah tem duas qualidades. Uma qualidade de Allah é Jalal. Outra é Jamal. Jalal, o soberano. Allah é soberano. Allah quando fala, fala como dono. E Jamal, Allah fala com mais calma. Duas qualidades. Vai, patrão. O patrão, pode falar contigo, como é tudo bem? Ah, estás bom, estás bonita hoje? Mashallah, Ramadan correu bem. Como é que é? Mashallah, tudo bem, fica bem. Outra é, como é que é? Você não está bem? Faltaste gastar. Viu, então, ele é patrão. Então, Allah, Moussa disse, quando eu fosse falar com Allah, eu dizia, mamãe, tenho encontro com Allah. Faça Allah estar calmo comigo, satisfeito comigo. Então, Moussa, quando fosse encontrar com Allah, Allah falava suavemente, calmamente, com qualidade de Jamal, de beleza. Mãe de Moussa, porquê? Levou o doar de a mãe. Quando a mãe falseu, Moussa de rotina, como sempre, foi falar com Allah. Quando encontrou com Allah, o tom de Allah já estava mudado. Allah estava a falar, não que estava zangado, mas estava a falar com soberania. Moussa, pijou meu Allah. Ah, eu fiz algum pecado? Allah, não, Moussa. Eu errei em algum lado? Não, Moussa. Mas, Allah, porquê que você mudou o tom? O que é que eu fiz? Que resposta de Allah wa'ala deu? Disse, ô Moussa, você sempre que viesse falar comigo, você ia para a casa da sua mãe. A tua mãe dava doar? A tua mãe dizia? Moça, você vai. Eu fiz doar para si, Allah vai estar satisfeito consigo. Ô Moussa, tua mãe já não está aí. Tua mãe já partiu do mundo, Moussa. Você não tem ninguém para fazer doar para si. Automaticamente, eu vou ter que mudar consigo. Era uma porta que você tinha. Era um veu que você tinha. Ô Moussa, tua mãe já não está. Eu terei que falar consigo como dono do mundo. Não que eu esteja zangado consigo. Esse é o doar da mãe, meus irmãos. Eu doar para quem tem mãe, arranca esse doar. Sirva a sua mãe. Todo filho serve. Ligou para a mãe e não pôr assim, mamãe, como está? Tudo bem? O alai salam, o ramadão. Não, 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 não. Seja aquele filho que arranca o doar da mãe. E o Allah, Allah vai para os mundos no teu pé. Se a mãe fizer doar para si, você sem estudo vai ser doutor. Você sem e-mails vai ser dono do mundo, vai ser rico. Allah vai dar respeito a você se você tiver o doar da mãe. No tempo do profeta Moussa, a.s. Allah conta essa passagem que está no Qur'an. Essa passagem que está no Qur'an. No tempo do profeta Moisés, houve um homicídio. Houve um homicídio. Mataram alguém. Foram ter com o profeta Moussa. Ô Moussa, há um homem morto. A gente não sabe quem o matou. Nós queremos ajuda. Moussa foi ter com Allah. Oh Allah, houve um assassinato, um homicídio na nossa cidade. Allah, ajudem-nos a identificar o culpado. Allah diz, não tem problema. A minha ordem qual é? Devem pegar uma vaca. Devem degolar a vaca. Depois de degolarem a vaca, cortam algum pedaço daquela vaca. Pegam um dos pedaços da vaca e coloquem no corpo da pessoa morta. A pessoa morta vai levantar e vai dar fulano mimatou. Devem estar, se é que está tirado. Donde isto está no Qur'an. E se diz, não tem problema. Qual foi o desfecho dessa história? O que aconteceu? Não esquece o meu filho de pensamento, doá da mãe. Essa história mostra isso também. Se você levou o doá da mãe, o que irá acontecer? O doá da mãe não há barreira. Não há nada que possa travar o doá da sua mãe. Eu dei vários exemplos. A passagem que eu estava a contar aqui. Houve um homicídio no tempo de Bani Israel. Foram ter com o profeta Moisés. Então Moisés disse, oh Allah, pediu qual seria a saída. Estou recapitulando. Que deveria degolar a vaca. Pegar um pedaço da vaca e... Juntar no corpo da pessoa morta. Aquela pessoa haveria de levantar e dizer quem assassinou. Moussa Alayhi Salaam foi ter com o povo de Bani Israel. E disse, oh meu povo, Que Allah ordena que vocês degolem uma vaca. Mas Moisés, estás a brincar conosco? Degolar vaca, vamos saber quem matou? Moisés disse, não estou a brincar. O povo, aquele povo era muito malandro. Mas Moisés, diga uma coisa. Pensa Allah subhanahu wa ta'ala para mencionar como é que é essa vaca. Moisés disse, bem, deixa Allah, só peguem vaca. Diga, olha, querem saber a vaca como é, por quê? Não, queremos saber. Então Allah revelou. Não é uma vaca jovem, nem uma vaca velha. Senhor Moisés, está bem, nós já entendemos isso. Peça Allah para dizer, qual é a cor da vaca? Moisés disse, mas por que tudo isto? Eles complicaram, mas Allah tem um objetivo nessa história. Allah disse, tem que ser uma vaca de cor amarela. Uma amarela que atrai as vistas. Senão, nós já entendemos. Qual é a próxima qualidade? Senão, tem que ser uma vaca que nunca trabalhou. Ok. Senhor Moisés, agora você trouxe a verdade. Onde vão achar essa vaca com todas as qualidades? Naquela altura, meus queridos irmãos, não era como, entra no Google, quer uma vaca assim, nananana, não, não, não. Naquela altura não havia isso. Começaram a rodar todo lado à procura de uma vaca de cor amarela, uma vaca jovem, uma vaca que não tem defeitos, não achavam. Num belo dia, meu irmão, atenção. Qual é a minha mensagem hoje? Quem tem mãe viva, leve o doa da sua mãe. Wallahi, não há montanhas, não há mares, não há ondas, não há vento que possa travar o doa dela. Onde vamos achar essa vaca? Rodavam, 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 nada. Não achavam a tal vaca. Num belo dia, foram para uma zona muito recongruzada, uma zona longe, 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 longe. Lá no mato. Chegaram lá, viram uma palhota. Lá havia lá um jovem. Viram de longe, entraram. Epa, mano, está aí aquela vaca. É de cor amarela. É aquela vaca que a gente quer mesmo. Subhanallah. É aquela vaca que a gente quer mesmo. Chegaram lá, disseram aos jovens. Nós rodamos tanto, tanto à procura de uma vaca. O profeta Moisés disse que a gente tem que ter a vaca para descobrir quem matou. Aquela passagem toda que eu contei. Ele disse, eu não posso vender essa vaca. Era como eles queriam. Cor amarela, todas aquelas qualidades. Eu não posso vender. Vender é o meu único meio de subsistência. Disseram que a gente vai pagar o preço que você quiser. Era pobre lá no mato. Mas ele tinha algo com ele especial. Se não é, vão pagar. E eu quero em ouro o peso equivalente desta vaca. Vamos pesar a vaca e me paguem ouro. Vai, quando você está desesperado, você tem uma doença, você vai viajar o continente todo para ser curado. Desespero. Nós queremos essa vaca, está aqui o ouro. Aquele homem, de um dia para o outro, virou milionário. Como eu disse. Agora os comentadores do Coran, que Allah jazá, que Allah recompensa eles da nossa parte. Abriram. Por que aquele jovem aconteceu isto com ele? Disseram que aquele jovem, durante anos na vida dele, ele serviu pacientemente a mãe. Cuidou da mãe. Era pobre. Lá na palhota, lá no mato. Mas a mãe, quando morreu, deixou doar para o filho. Que Allah, eu estou a morrer. Meu filho cuidou de mim. Meu filho serviu a mim. E Allah, você dá honra a ele aqui no mundo. De pobre, virou grande milionário, porque serviu a mãe. Portanto, meus queridos irmãos, minha mensagem foi, vamos arrancar o doar da nossa mãe. A mãe faz doar para todo filho. Mas há alguns filhos que arrancam o doar da mãe. Servem a mãe de tal maneira, que a mãe faz doar. Abu Huraira, radiallahu anhu, perguntavam sempre, quando as pessoas iam fazer hajj, iam fazer hajj. Abu Huraira saía, olhava para as pessoas, voltava, disseram, mas Abu Huraira, por que você não vai fazer hajj? Você sempre sai, olha para a caravana, olha para as pessoas partirem para o hajj, você não sai porquê. Ele não saía, não saía, não saía. Quando perguntaram porquê, eles disseram, ele disse que eu tenho a minha mãe, estou a servir a minha mãe. servindo a minha mãe, ela vai me dar recompensa melhor que o hajj. Portanto, o Allah, quem tem mãe viva, vamos aproveitar, não só no mês do ramadão, fora do ramadão, levar o doar da mãe, eu termino com aquelas palavras, de Abdullah ibn Abbas, quando ele diz, Eu não conheço no islam, uma ação que vai te aproximar mais, a Allah, como servir a sua mãe. Muita gente pergunta, qual é a melhor ação que a gente pode fazer? O Allah, você pode fazer ta hajj todos os dias, você pode fazer hajj todos os anos, você pode ajudar quantas pessoas todos os anos, mas se não tiver o doar da sua mãe, o Allah vai tudo água abaixo. E aquele homem, que não fez muito ta hajj, não leu muito o Coran, não fez muito haj, não ajudou muitas pessoas, mas mãe daquela senhora velha, de cabelo branco, estão com ele, o Allah, Allah estará consigo. Inxallah, se ela nos der a oportunidade, na próxima semana, iremos abordar a outra parte do hadif, que é agora, quando a mãe fica zangada consigo. Isso é quando a mãe está contente consigo, é o que Allah vai abrir para si. Allah vai abrir para si. Meu Ustaz, Moulana Suleiman Mullah, hafizahullah, ele fez um baduã contra aquele homem, que seja meldiçoado aquele homem, que fica sentado na cama, na mesa, no sofá, com a sua dama, a sua esposa, a sua esposa lança comentários, mami é assim, mami é assim, tua mãe não presta, tua mãe não sei o quê. E este homem fala, sim senhora, tens razão, minha mãe não presta. Ele diz que esse homem seja arruinado. Mulheres, você vai ter milhares. Mãe, é só um homem, uma única na vida, meu irmão. É uma única na vida, não há outra mãe. Portanto, que Allah nos conceda, taufique, inshallah, quem tem mãe, aproveite. Ninguém está a dizer, agora que você deve maltratar a sua esposa, não. Cada uma tem seu direito, mas o direito da mãe é number one. O direito da mãe em primeiro lugar. Portanto, Wallahi, eu deixei essa fórmula. Vão valorizar, aqueles que vão levar a fórmula. Você, muitas das vezes, pede o chefe para fazer doã para si. Quando o entor não saiu, pediu o chefe para fazer doã. Foi ter como alana fazer ta'awiz. O maior ta'awiz que existe no mundo é doã da sua mãe. Que Allah nos conceda taufique, que a gente pede, aproveite, pedir a Allah Ta'ala nesta hora, quem de nós tem mães vivas, que Allah Subhanahu Wa Ta'ala dê longevidade a elas. Digam a mim, Inshallah. Que Allah Subhanahu Wa Ta'ala faça que a gente seja frescura dos olhos delas. Que Allah Subhanahu Wa Ta'ala faça que a gente leve os doãs delas. E quem das nossas mães já partiram do mundo, que Allah enche o cabra e o túmulo deles com o nur, com o brilho. Amin, Ya Rabbal Alameen. Wassalamu Alaikum. Wa Rahmatullahi. Wa Barakatuhu. Que Allah Subhanahu Wa Ta'ala aceite, Inshallah. É hora de iftar. Vamos fazer doã, aproveitar o doã. Vocês sabem, eu sou muito cômico quando chego nessa altura do iftar, na altura de doã. Molana já falaram sobre doã na hora de iftar, mas eu falei em um dos mastidos de atrás, o prato está à nossa frente aqui, Mashallah, que o Bashir capricha, por isso não dá para dar esse exemplo. Mas nos outros mastidos, põem três chamuças, e são quatro num prato. Ou põem três badias, e são quatro num prato. Então, todo mundo está assim na hora de doã. Você abre os dedos. Como eu vi, Molana Zer tem que fazer doã na altura de iftar, abre os dedos. Tua intenção, você falou, eu tenho que ser clevo aqui. Épa, nós somos quatro, puseram só três chamuças. Se eu dormir, camarão, que dorme, acorda. Então, você está aí, Allah perdoa, mas aquele dedo abriu, você está à espera de bismillah, para uá. Então, todo o teu doã ficou badia. Todo o teu doã ficou chamuça. Que Allah recompensa, o Bashir e os filhos de família, Alhamdulillah. Ele põe o prato de tal maneira, que aqui não há problema nenhum. Você pode fechar os olhos no teu doã, chorar? Ninguém vai levar aquilo em seu, MashaAllah. Que Allah recompense, aceita ele e a família, que Allah dê melhor. Se fazerem doã, ele pediu um doã especial para ele também, doã especial para a nossa tia Zahra, como é que se chama a tia? Zarka. A tia Zarka, e ela está a cozinhar desde as nove até agora. Cozinha, faz isso para todos nós. Então, que Allah recompensa a ela também, que Allah faça com que isso seja motivo da entrada dela, da família dela, no jana dela, para não ser o Bashir, que Allah conceda melhoras a ela. Estava doente, cancelou o tratamento, para vir passar Ramadona aqui conosco. São pessoas que arrancam o doã de todos. Então, é importante fazer o doã. Não é só panzar aqui bem, arrotar, ir embora. Não. Façam doã para aqueles que nos servem. Quem não agradece as pessoas, não agradeceu Allah, que Allah está lá, aceita de todos nós. Wajazakumullahu khairu. Wassalamualaikum.